Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo no canal Xavi AirTec, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre projetor que faz um tempo que a gente não traz conteúdo sobre e nesse caso é um projetor mais top que eu já vou trazer aqui no canal, que na verdade é o HY350, é um sucessor do HY300, HY320, é o melhor entre eles aí, tendo mais ansilumes, né, tendo uma luminosidade melhor também vai ter, de repente, um sistema diferenciado, um pouco mais de desempenho, então a gente vai ver algumas coisinhas ali testando em prática para realmente ver se vale a pena ou não o HY350, considerando também o valor dele, essa versão aqui que eu peguei é uma versão mais atualizada, né que já tem o HY350 V1, vamos dizer assim, esse aqui é praticamente a V2, né, que a gente encontra no Aliexpress já com imposto incluso eu paguei cerca de R$500, se você for comprar aí no Brasil, a gente vai conseguir pagar cerca de uns R$800, R$900 dependendo do lugar e R$500 já com imposto incluso é um preço muito bom, então por isso eu decidi pegar, até porque a gente já tem diversos conteúdos, né, dos outros projetores que já tem, como o MagCube que é HY300, HY320 que eu tinha citado e o P30 também, então chegou a vez do HY350 que vai ser meu projetor principal aqui em casa, beleza? E é nada mais que esse aqui, galera, essa aqui é a caixinha dele, como vocês podem ver aí, ele parece aqueles projetores de escola, né que a gente está acostumado àqueles mais flexíveis que eu trouxe aí no canal, esse aqui é um projetor que tem um design mais comum da gente encontrar em escolas, por exemplo, apresentações, beleza? Então vocês podem ver aí que é uma caixinha bem legal, ó, Movie, Game, Music e até mesmo esse projetor aqui, pessoal, ele projeta em Full HD nativamente, beleza? Ele tem um speaker aí que nada mais só caixinha de som de 5 watts e ele promete ser um excelente custo-benefício, tá? Então eu vou deixar as especificações aparecendo pra vocês na tela também em relação a quantos ansilumens que ele projeta e etc, pra gente ter certeza, né, e não ter erro aí durante o nosso unboxing e testar certinho. Eu ainda não abri, eu vou estar colocando aqui pra gente testar certinho e ver se realmente vale a pena Então, simbora pro vídeo e vem comigo. E bom, pessoal, aqui está a caixinha do HY350, ele tem 580 ansilumens, eu fui dar uma olhada ali e não vou mentir, e suportando até o Full HD. Porém, você pode colocar aparelhos aí também com resolução 4K que ele também vai transmitir a imagem tranquilamente, beleza? Ele tem Bluetooth, Wi-Fi, tudo funcionando certamente aí e agora a gente vai estar tirando ele dessa caixinha aqui, ó. Como vocês podem ver, é uma caixinha bem simples, né? Tem alguns detalhinhos, dá até pra usar de maletinha aqui pra você levar o projetor, caso você queira manter a caixinha Então, esses são os detalhes aí, como vocês podem ver, beleza? Agora eu vou estar retirando ele já já disso aqui tudo, só pra mostrar pra vocês aqui todos os detalhes da caixa pra você ter todos os detalhes também de como que ele chega na sua casa, beleza? Então, vou estar tirando ele dessa embalagem aqui agora, deixa eu retirar Primeira vez que eu estou tirando, tá, pessoal? Ainda não testei, eu ainda tenho que configurar, tenho que baixar algumas coisinhas e tal Mas, de certa maneira, esse projetor, muita gente elogia, né? Muita gente fala bem Então, provavelmente vai ser uma ótima escolha também pra você que está procurando projetor custo-benefício aí no mercado Vamos estar retirando ele aqui dessa caixinha aqui Lembrando que o valor que eu falei pra vocês de 500 reais que eu paguei já com imposto incluso E caso você queira pegar nesse valor e sempre aproveitar a promoção, é só entrar no grupo de promoções do Telegram, tá? O link vai estar aí embaixo, a gente sempre deixa cupom de desconto do canal, cupom de desconto do AliExpress em eventos Inclusive, esse vídeo está sendo postado um dia antes, né? De sair o evento do AliExpress Que vai sair aí Choice Day, né? De setembro, pode ser que tenha promoções muito boas e até mesmo esse projetor num preço interessante, beleza? Então, vamos retirar ele daqui agora E bom, pessoal, antes de ver o projetor, eu quero dar uma olhada no que vem junto com ele, tá? Então, eu vou estar vendo essa caixinha que estava dentro da outra caixa dele principal E vamos ver o que acompanha junto com o projetor aqui, pessoal Vou estar retirando aqui, é, vem um isoporzinho E veio também o cabo de energia, né? O cabo de força aí Padrão europeu, tá? Não esqueça, na hora de comprar, selecionar o padrão europeu Que é o padrão das tomadas que a gente utiliza no Brasil, beleza? Então, vocês podem ver aí que ele já acompanha a tomadinha correta É só selecionar a opção certa na hora de comprar Também vem um manual de instruções aqui, ó, Smart Projector E deixa eu ver os idiomas que a gente tem aqui Ele tem inglês, espanhol, tem até árabe, mas infelizmente não tem o português Mas assim, dá pra entender tranquilamente o espanhol Já dá pra ter uma base ali de como funciona Porém, é muito difícil da gente querer dar uma olhada no manual, né? Muita gente já sai fuçando Eu mesmo tenho esse costume de pegar as coisas e já sair fuçando sem olhar o manual Às vezes acabo esquecendo alguma coisa, né? Mas se você não manja de projetor nenhum É bom sim dar uma olhadinha no manual de instruções, beleza? E junto dele veio aqui nesse plástico também o controle, né, pessoal? Vocês podem ver que tem um microfonezinho ali que geralmente não tem nos projetores É nada mais porque a gente também vai ter essa vantagem de reconhecimento facial A gente pode mudar comandos por voz diretamente aí apertando no controle, cara Esse aqui é um recurso muito bom do HAPS 1350 Que os seus antecessores não tem Então é um recurso muito bem-vindo também pra galera que gosta de utilizar esse recurso Às vezes é chato ficar digitando com esse controle do projetor Com o reconhecimento de voz já facilita pra digitar alguma coisa Só falar e já vai ser digitado automaticamente, né? E lembrando, ele vem sem pilha, tá? A pilha que a gente coloca aqui é a AAA Que é nada mais que a pilha palito E esse é o controle, ele tem a tecla de voltar O microfonezinho O menu, volume mais, volume menos Ativar o modo mouse O botão iniciar Também temos aqui o botão de mutar E também tem aqui, ó, o infravermelho, né? Que geralmente quando a gente dá algum comando ele fica vermelho aqui Bem nessa região, certo? Deixa eu só retirar aqui a parte de trás pra vocês que estão vendo É realmente a pilha palito, beleza? Então basicamente são esses três que vem junto com o projetor, tá? Então a gente tem aqui o manual, o controle E também o cabo de força, né? O cabo de energia do projetor Agora sim a gente vai fazer o unboxing direto dele E chegamos ao sonhado projetor bão da MagCubic Então vamos tá tirando ele daqui agora, pessoal E vocês podem ver que ele vem bem embalado, né? Vem bem protegido Espero que não tenha nenhum detalhe, né? Venha tudo certinho mesmo funcionando, ó Tem até uma película por cima dele, ó Realmente aí bem interessante E também evita de ocorrer risco durante o transporte, tá? Essa é a parte de cima dele E olha só, galera Realmente bem bonitinho, né? Parece realmente aqueles projetores de escola Ele também tem aqui, ó A parte de baixo tem os pezinhos, né? Os pezinhos aparentemente são de borracha, né? Pra ficar bem fixos da onde você estiver colocando ele, né? Dependendo da superfície ali E pode ver aí que realmente é um design bem bonitinho, tá, cara? Essa aqui é a parte de trás dele Pelo jeito aqui também tem algum envolvimento com os falantes Ou seriam nas laterais Mas esses furinhos também pode ser a questão que tá tirando, né? O ar quente dele, né, pessoal? Pra arrefecimento E aqui seria onde a gente vai colocar o cabo de energia que acompanha junto com ele, beleza? Na lateral vocês podem ver que também tem outros furinhos aqui Provavelmente pra tá saindo o ar quente dele Dependendo do modelo, né? Que você pega Você sabe que vai sofrer nessa questão de tá esquentando bastante projetor E nesse caso aqui Pode ser que tenha sido bem mais trabalhada essa questão Pra não esquentar tanto durante o seu uso, né, pessoal? E um fator bem interessante, cara Que eu notei aqui nesse projetor Deixa eu até virar aqui junto com vocês Ó, vou até tirar aqui Essa película aqui que vem nele, ó Olha só, rapaziada Só pra vocês terem base Aqui a gente tem, ó O botão de liga, desliga Botão de voltar Botão de baixo Pra cima Ok Esquerda e direita Isso aqui provavelmente Seja alguma questão de touch, né? Que a gente pode tá apertando Pra tá mudando E navegando nele Sem você tá precisando Do seu controle Então isso aqui é um ponto bastante positivo Que os outros modelos não têm, né? Se você não tiver controle Você não vai conseguir mexer Basicamente você vai conseguir Só ligar e desligar Digamos aí o projetor, né? Só o básico Aqui a gente tem comandos diretamente nele O que é um ponto bastante positivo também E o design nele é bem legal, né, rapaziada? Eu curti bastante Particularmente aí Vocês podem ver que tá cheio de película, né? De proteção Então eu vou tá retirando aqui junto com vocês, né? Pra deixar ele da maneira que vai ser do meu uso E bom Basicamente é assim que ele fica Vocês podem ver aí que realmente Um design bem interessante Bem legal mesmo Meio que um design metálico nas laterais E aqui também reflete bastante O que eu achei bem bacana mesmo Esse Megicube QHIS Um 350 Então agora bora testar ele Bora ver se realmente é um projetor bacana Pra indicar pra vocês ou não, né? Então vamos lá Vou colocar ele na estante Já vou ligar ele pra transmitir na parede Beleza, pessoal? Cerca de mais ou menos 3 metros aí de distância Da onde ele vai tá transmitindo Bom, pessoal Como vocês podem ver O projetor já tá ali instalado E agora a gente vai tá testando, tá? Eu já coloquei a pilha também aqui no controle Coloquei aqui ele nessa posição aqui da estante Só pra vocês pegarem a base De onde vai ficar ali na parede, tá? É cerca de 3 metros ali Mais ou menos, tá, pessoal? Eu tinha medido a última vez E ficou cerca de uns 3 metros ali Pra pegar a base de quanto vai ficar da parede Agora eu vou ligar ele pela primeira vez E vamos ver como que ele vai funcionar Apertei pra ligar Ali já coloquei na tomada também Já tá tudo certo, ó Ele já transmitiu ali a primeira imagem O Megicube Só que eu vou ter que configurar, né? Vou ter que adaptar ele certinho ali E regular ele na parede Até porque, como vocês podem ver aí, ó Tá bem diferente, né? Da onde que era pra ficar Mas, de certa maneira Eu vou fazer a configuração E eu volto com vocês Assim que eu fizer a base dele Enquanto ele liga aqui também, galera Só pra mostrar aqui na lateral A gente tem aqui, ó Entrada HDMI, USB E também a entrada P2 ou P3, né? Dependendo do que você for utilizar aí, beleza? Eu não tinha mostrado na parte de unboxing Então mostrando aqui agora Enquanto ele tá ligando na lateral Também tem essas entradas Pra você tá conectando algum dispositivo nele Bom, pessoal Enquanto eu tô fazendo Essa primeira configuração aqui Vocês podem ver que no controle Tem esse Fzinho Eu tinha comentado Que seria pra você fazer O gerenciamento ali do sistema, né? Mexendo como se fosse mudar de canal Mas, na verdade Ele é diferente dos outros, né? Então, esse aqui no caso É pra você aumentar e diminuir o foco Se você tentar mexer aqui na lente Você não vai conseguir nada, né? Eu tentei mexer ali Depois que eu fui ver esse Fzinho aqui E notei que dá pra configurar por aqui Então, por exemplo, tá bem nítido ali E realmente, cara De primeira você já nota Que a imagem é superior Aos outros modelos Que a gente já testou aqui no canal, tá? Então faz valer o preço também, né? Mas, aí, ó Se eu colocar menos, ó, galera Já vai começar a configurar o foco ali, ó Tá vendo? Então, esse botão aqui, ó Do Fzinho serve pra isso Então, nesse caso aqui Se você acabou de ligar e tal Não tá sabendo configurar o foco Tentar mexer na lente Não, é diretamente aqui, beleza? Também recomendo você ter Alguma coisinha pra colocar embaixo dele, né? Que no caso ele não é tão flexível Quanto os outros modelos Que a gente já testou Mas eu coloquei aqui o Pac-Man embaixo E já serviu Nessa parte de baixo, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Que tem uma entradinha aqui, ó Bem aqui na parte de baixo Que seria pra você Tá tirando o filtro de poeira dele Depois de um tempo Ele vai acumulando E você pode tá tirando essa tampinha E retirar o filtro de poeira, beleza? No caso aqui Eu não vou tá retirando Porque ele tá zeradinho Então não faz sentido Eu tá removendo esse filtro agora Bom, galera Acabei de iniciar o teste aqui Coloquei um vídeo em 4K Rodando diretamente dele Tá lembrando que ele tá Reproduzido, né? Em Full HD Que é o nativo dele E, cara O áudio dele Pelo jeito aqui Já é bem legal também, né? Pelo primeiro teste aqui Porque ele tem uma caixinha De som de 5 watts O que é bem considerável E olha só, cara A imagem Diretamente na TV Já é muito nítida, né, velho? Realmente aí Ele dá uma diferença A gente consegue notar aí Que ele tem mais ansilumens Realmente Sem precisar de uma De um pano Alguma coisa assim Pra deixar um pouco mais nítido De conseguir enxergar E olha só, cara A qualidade tá bem legal Vou dar até um zoom aqui pra vocês, ó Que dá pra enxergar Como se fosse uma TV ali Logicamente que eu não tô Com tudo apagado aqui Você pode ver que tem Algum ledzinho Alguma coisinha outra Aqui por volta Mas dá pra assistir tranquilamente E o som tá bem legal, cara Vou colocar o trailer De um filme aqui Pra gente fazer o teste também O sistema É basicamente O HY320 HY300 igual Só que aqui A gente tem um hardware Superior Então a gente tem também Um desempenho bem melhor Então, geralmente Quando eu vou mexendo aqui No sistema Eu não noto travamento Nem nada Quando eu tenho minha conta Google E também já chegou Inclusive uma atualização Eu não fiz Tô testando aqui Pra vocês sim Fazer a atualização Depois eu vou fazer Em off Até o presente momento Tudo funcionando certinho Ó pessoal Coloquei o trailer Dos Vingadores Vamos ver, hein Caraca, top demais Rapaziada Tô impressionado Com a qualidade disso aqui 500 conto Tá valendo demais Você tá doido Olha só E a caixinha de som É boa também É bem clara Bem nítida Não posso deixar muito tempo Tocando a música Senão o YouTube Capota também Olha a qualidade disso aqui Rapaziada Você tá doido Meu parceiro Faz um cinemão Em casa Tranquilo 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 Esse aqui é o melhor projetor Que eu já testei até o momento Bom pessoal Basicamente Só pra mostrar o início O sistema dele Ele vem configurado em inglês Mas é muito fácil Você vai vir aqui em settings Ou configurações E tem aqui a parte de idioma E ali você seleciona O que você vai querer utilizar A gente pode configurar a rede Que é Wi-Fi Bluetooth Projeção Áudio Eu ainda não testei o comando de voz Então eu vou apertar aqui Vou apertar aqui O microfone Está procurando alguma coisa Tem que permitir Provavelmente a primeira vez Eu vou continuar Vou permitir também Continua Tem que permitir tudo Então se você for utilizar Vamos ver se agora vai Eu vou apertar Xavier Tech no YouTube Entendeu Xavier Tech Rapaziada Mas ele entendeu Não chegou a abrir o YouTube Deixa eu pesquisar direto no YouTube Pra ver se eu consigo Agora cliquei aqui Xavier Tech Xavier Tech Não, esse aqui está tirando Rapaziada Mas ele pesquisou Ele não está sendo tão preciso assim Vou tentar mais uma vez agora Só que falando um pouco mais calmo E mais claro também Então vamos tentar Xavier Tech Tech Ele está bugando Para entender o Tech Pessoal Mas ele está funcionando De certa maneira Só não está sendo tão preciso assim Mas basicamente É um dos projetores Melhores custo-benefício Na faixa De 600, 500 reais Que vai comprar Nas promoções Do AliExpress Dependendo Também você consegue achar Já no Brasil Por um preço bom Até mesmo no mercado livre Eu posso deixar opções aí No Brasil Caso você tenha interesse E esse aqui Dá para indicar De olhos fechados Para assistir algum filme Para substituir uma TV Aí fica a critério seu também Depende da posição Que você vai deixar Aqui a gente pega Uma especulação De uma tela de 100 polegadas Que eu já tive Um pane que eu utilizava Cerca de uma média de tamanho E aqui nas configurações A gente também consegue Até melhorar o brilho E etc Esse aqui é o padrão dele Para vocês terem noção Você consegue estar melhorando Algumas coisas Então com certeza Esse projetorzinho aqui Surpreendeu demais Está mais do que aprovado Até o presente momento aí Tudo ok Provavelmente né Depois de um tempo de uso Eu posso fazer um vídeo Falando para vocês O que eu achei Depois de um tempo Utilizando ele Mas com certeza aí Dá para indicar De olhos fechados Bom pessoal Voltei aqui para finalizar O vídeo aqui junto com vocês E ter a conclusão E certeira né Isso aqui com certeza Vale a pena Beleza Então assim É aquela Você pode investir um pouquinho mais Pega o melhor para você Que você não vai ter dor de cabeça Vai ter um desempenho bom Vai ter uma nitidez muito boa O brilho muito bom também Que realmente Os 580 ANSI Lumens Deu a diferença Deu para notar Essa clareza Sem precisar estar configurando Diretamente Logicamente Você pode mexer em gama Brilho Contraste Você pode fazer a configuração geral Até porque é um sistema Android Então é bem amplo Você pode instalar Qualquer aplicativo que você quiser Netflix Youtube E etc Mas realmente Eu me surpreendi bastante Com a qualidade Desse projetor E está aqui Esse carinha aqui Essa aqui vale a pena demais Eu vou deixar o link dele Na descrição E com certeza Ele está aprovado Lógico Tem projetores de 2 mil 3 mil reais Que vão ganhar de lavada dele Mas assim A gente tem que considerar O custo-benefício 500 reais Não tem no mercado Que bate de frente com ele Cara Não tem Porque eu já vi Muita gente falando Pesquisando e tal E cara O Megicube Que é o H-Ey350 Ele é o melhorzinho deles Em relação A qualidade que ele entrega Ao seu hardware E etc Então é bem equilibrado mesmo Beleza? Então é isso pessoal O link vai estar na descrição Não esquece de deixar o grupo de promoções Tamo junto Até a próxima É nóis Olha o falou E fui!